Fala aí galera, aqui quem fala eu vou ir trazendo pra vocês mais um vídeo de estelares com The Boys E aí The Boys? The Boys? The Boys! Tô louco Me e The Boys fazendo zoeirinha na galáxia, cadê o meme? Vixi, essa zoeirinha eu não quero participar, vói É... Certeza? Estou de fome Falar em The Boys, eu tenho um sistema chamado The Boys, inclusive Fiquei embaixo da pista Vixi Esse aí, não sei, acho que tem muito aporturismo, reis a questão Cara, aqui embaixo do meu império tem um vão ali entre eu e a Ruskia, tá vendo? Ali tem uns pontos de interrogação, que alienígenas são esses aqui? Sabe que eles são bravos? São tipo piratas, sabe? Bandido espacial Mas deve ser fraco, né? Não 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 Se tiver uns 30k, pode mandar lá É que eu tô pensando se eu vou fortificar Kazan ou não, entendeu? Então, às vezes alguém paga eles pra apelhar suas teslas, mas assim, ele vem, enche o saco, uns 5k, alguma coisa, fica devastando os mundos, rouba uns escravos e depois vai embora Não, não é o fim do mundo se eles vêm E normalmente eles pedem Ah, você quer me pagar um suborno? Aí você paga 500 e ele fala, beleza, falou É, bem de boas Então eu vou fazer estaleiro, meu E às vezes você consegue conversar com eles pra atacar outras pessoas, etc Sim E você pode também comprar almirantes deles, que tem uns status, uns atributos daora Eles são até que úteis Opção não Manutenção Peso diplomático Dicas pra aumentar a estabilidade num planeta que eu recém conquistei Você tem um, 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 a semente comeia ou não? É, né? Não Não Tem, tem um político que você consegue, uma política lá que você consegue pra aumentar o... Chefão do crime Chefão do crime Não Também dá Mas tem um... Que chegou de refugiado aqui, vocês não tem noção É, eu já tive o chefão do crime aqui Não, tem um que você consegue fazer que é... Eu não sei, pra mim não tá aparecendo aqui mais, cara Mas é tipo, você aumenta quanto que o emprego de tipo de policial dá de efeito Aham Mas pra algum motivo eu não tô achando aqui dentro do planeta O nome Você tá com muita... Crime, alguma coisa Crime ou... Então Oi? Você tá com muito crime naquelas colônias, como é que tá? Ou é muito desemprego? Qual que é o que tá fazendo? Não, tá 16% só É só... Mas assim tipo, tá todo mundo empregado, tá todo mundo com residência mesmo Então, tem pouco conforto, tem pouquinho gente, porque eu acabei de conquistar E aí tem 6 população, tem 32 moradias É... E não tem nada que... A não ser que eu demula todas as construções que já tinha, um monte de fornalho de liga e tal Eu não posso construir nada É, você não precisa demolir, você pode clicar nela e desativar E aí se você não precisar, você não paga nem a manutenção dela Deixa lá e um dia você liga no mundo A construção está arruinada, pelo jeito eu tenho que demolir de qualquer jeito Fascinante Não, dá pra reparar também Projeto de construção Mas até o... e é tudo fornalho de liga É só fornalho de liga Esse tá bom Esse é dos meus A economia de vocês tá legal aí? Tá vermelha, tá bem... Tá ligada É, a minha é só a comida que tá negativa O resto tá de boa Ah, eu preciso de gás exótico Eu tô perdendo... Eu tô perdendo 70 de energia aqui Deve querer dizer alguma coisa Tá bom Tá lindo Ui, ui, ui Por falar nisso... Por falar nisso... Como é que tá as minhas filiais? O foda de vocês dois é que só no... 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 No void eu não posso abrir filial, né? É, eu acho que aqui não dá Prefere... creche energético ou... Filho... minério Mas pode ser crédito energético se tiver Minério também tá aceitando a roupa Minério eu tenho... eu vou dar... Crédito energético até dar zero aqui Caralho, vai ser muito Quero Eu tô só vermelho em minérios aqui Mas eu tô positivo em todo o restante Eu vou transformar um monte de distrito aqui em distrito de mineração Que tá complicado mesmo Positivo? O que é positivo? E operando Projeto de construção concluído Alguém me xingou Oferta de passo Pois é, estabilidade baixa Hum... 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 Meu Deus O que é isso, velho? O que é isso, velho? Batei não Peraí... Oferta de paz Pera, pera, pera É, não... Recusa... recusa essa porra aí Porque o Aka vai destruir o último mundo aí Às vezes eu não vou pedir paz pra ninguém Mas no bem . Peraí... Nesta morte Vi mesmo É. bem no limite da galáxia. Ah, do lado de cima. Tá, 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 tá. No planeta de cima. Vocês estão falando do lado de cima, eu tô olhando dentro do sistema. O que? Onde? Inclusive, tá me dando um pouco de aflição. Você ter três, quatro planetas que você pode colonizar. É, estamos trabalhando nisso. Era exatamente nisso que eu estava trabalhando, inclusive. Tá bom. Pode soltar. Metal tá roubando minhas tecnologias roubadas, porra, Metal. Inclusive, você que jogou mais multiplayer com os The Boys lá no teu servidor, tipo, tá legal o multiplayer? Tá, tirando que da D5 a cada cinco minutos, você tá da hora. Culpa do Zile, não é certeza. Verdade. Não nego, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é bacana. É... Então, acabei de colonizar um monte de planeta. Da hora! É, então, pessoal. Eu estava conversando aqui, né, sobre pra onde expandir. Eu estava achando interessante a gente tacar lá embaixo o Trieste Star Council, que é enorme. e dos alvos daquela área da galáxia, ele aparentemente é o mais fraco. Mas, se vocês quiserem uma mudança de alvo aí, pode ser também. Declaração de guerra foi anunciada. Quem? Nem sei. Eu escutei, mas estava lendo algo aqui. É, eu escutei com 20% da minha mente só. Eu falei, ah, o Word está explicando que a gente está pensando em fazer um monte de coisa. Deixa ele explicar. É, aparentemente a gente está querendo fazer alguma coisa. Foi o que eu entendi. Aí, o final da fala dele foi no tom de pergunta. Aí, eu pensei, será que ele está perguntando pra gente ou está perguntando pros inscritos que estão assistindo? Que da hora da vida! Se ele não reclamar, a gente continua. Continua aqui lendo. Vou declarar a guerra, foda-se. Ah, pra desembarcar... Desembarcar... Oh, que coisa! Estou aprendendo. Pra desembarcar exército, eu tenho que clicar no planeta. É. Não era assim antigamente? Ah, não. Não lembro. Eu acho que era, hein? Não era, não. É que assim era, não. Pra quem jogou esse jogo desde o começo, ele mudou muito mesmo, né? Você tem que ir aprendendo o jogo várias vezes cada peste que traz. Fim dos lacadores e simuladores. Eu... O... O machinário que eu aprendi aqui que ajuda pra caramba pra invadir, porque é um câncer, né? Às vezes você chega no sistema, tem oito habitats, tem que ir um por um, dê, né? Pegando um exército. Se você mandar o exército pro sistema apertar T ou clicar manualmente pra mudar a postura do exército pra agressivo, ele vai invadir o planeta mais próximo que ele acha que ele tem chance de ganhar. E aí, o problema é que você toda hora tem que sair. Tipo, ele sai do planeta e ele reseta a extensa. Você tem que clicar nele e botar agressivo de novo, e de novo, e de novo. E outra coisa também, se ele não tá invadindo nada e você deixar ele agressivo, ele vai procurar o aliado mais próximo e vai começar a seguir ele. Da hora. Da hora, filho. Eu consegui fazer uns cruzadores legais aqui até, de, entre aspas, longa distância. Eu fiz uns de curta aqui, anti-curveteiras. Cara, eu tenho muito mineral. Eu não consigo acabar com mineral. Pode mandar aqui. Manda pra nós, ué. É, ué. Pode mandar. É o que mais falta. Eu troco por energia. Eu tô 120 negativo de energia. É, é, é. Quanto que você tá ganhando de mineral, Waka? Quê? Quanto que você tá ganhando de mineral? 266. Caramba. Tô ganhando 35. Bastante. Fiz que eu acabei de reformar um monte de sistema aqui. É, esse é o bom de não saber jogar, né? Que sobra recurso. Mas é porque eu tô fazendo um comerciozinho aqui. Na verdade, o que tá faltando pra mim é bem de consumo. Eu tô comprando um monte. E por isso que tá tão negativo assim. É, é muito caro ficar comprando. Gente, pra que tipo de coisa? Ah, tá. De pesquisa, né? Cientista não morra. Outro dia. Outro desastre científico. Opa, vamos destruir a galáxia. Navegação subespacial experimental. Daqui a pouco vai vir aquele warp drive que tem chance de invocar os invasores do outro mundo. Vai ser divertido. Os demônio. Nunca vai destruir esses três antes da hora. Cara, o Trieche ali, eu fui, né? Dá um pau nele lá, quer dizer, tô na fronteira deles. Já tá com 6k aqui na fronteira olhando pra gente. Quem é Trieche? Trieche, Trieche. Ah, e tá vazando uma dancinha com os russos. Tá um negócio meio esquisito ali. Quem é isso? Onde tá esse cara? Eles tão na divisa com o Instituto Tecnocrático. Ah, o que eles tão fazendo? Tão dançando ali, sincronizado. Que coisa é essa, cara? Agora ele se mata. É a primeira cruzada. Parece uma água viva movendo a água. Metal tem uma mente pura. É, temos que proteger o metal. Metal tem uma mente pura. Eu tô pensando seriamente em declarar e pular ali e falar foda-se. E se morrer faz outras coisas. É, eu tô... peraí, 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 peraí. Eu tô no limite de liga. Alguém precisa de liga? Tá jogando lixo aqui. Dá, dá pra mim. Dá pra mim que eu tô conseguindo. Eu quero também. Eu não tô de boa. Você tá com limite de liga? O que? Como? É... Existe limite pra isso? Pergunta se ele tem comida, crédito, energético, mineral, unidade mensal... O que? Oito mil? Meu Deus! Vou mandar mais oito pro Acre. Qual que é o que é isso, Void? É nóis, é isso. É assim que se fala, Void. Que isso. Ô, tá com Void, tá com Deus aqui. Tá doido. Tá, com certeza, cara. É, se por acaso o cara não acreditar em Deus, você tá com Allah, tá com alguém aqui. Que que tá acontecendo? Combate de frotas. What? Combate de frotas. What? Combate de frotas. What? Ah, deu... Grey Company. Ah, piratas. É, você teve pirataria porque as rotas de comércio não tinham patrulhas. É. Initial colonization phase complete. Nossa, o pior é que os caras tão longe. A ideia de mandar patrulha é mais fácil você fazer... Fazer bases militares entre os... Os planetas com... Com bastante hangar que eles conseguem proteger uma área grande. Ahn... Cara, minha pesquisa tá indo muito rápido, velho. Né, agora tá rápido. É que a gente também tá na... Na liga tecnológica, né? Na federação. Sim. The League of Extraordinary Gentlemen. Lembrei o que eu podia fazer, cara. Os caras vão derrubar o... Bulha lá, não pode, pô. What? É. Começar a construir umas mega estruturas aqui. Lembrei, eu ia fazer isso no último episódio e acabei esquecendo aqui agora. Mas já? Uhum. Qual que você vai fazer agora? Os habitats. Não é as mega, mega estruturas. Essa porra nem me encontra, cara. Ué, eu vou fazer, cara. Eu sou tal mesmo, não vou crescer muito. Ui, ui. Ô, louco. Olha a zoeira. Ui, ui. Como é que funciona o mesmo esquema, tipo... Se produzir em cima de um planeta que tá, tipo, coletando minério, consigo pegar minério nele, né? Isso. É, aí você pode fazer distrito mineral. Não. E influencia muito a quantidade? Tipo, se tiver um, já serve. Não, é. Qualquer coisa. Só tem que produzir. Uhum. O habitat é tipo uma estação de mineração maior. Que causa lag no jogo. Bora lagar tudo, pô. O legado do Arcanso. Qual? O leg. É, na... No meu save que eu fiz mesmo... Ah, mas eu não consigo vazar em qualquer lugar. É estranho. Tem uns lugares que não deixa eu vazar. Oh, ainda bem que os caras tão atacando só meus negócios de energia aqui, né? A pesquisa concluída. Aí, navegação subespacial. Aí, sim. Vou pegar acelerador de plasma. Yay! Tô tentando achar algum lugar aqui pra fazer megaestrutura. Não vai. Tipo, eu só consigo vazar onde não tem recur... Tipo, onde não tem nada sendo produzido, tá ligado? É, você tem que tirar. Se tiver uma estação em cima, você tem que tirar ela antes. Ah, só. Tô ligado, tô ligado. Então era isso. Ui, ui. Cara, tá morrendo todo mundo de uma vez aqui. Meu cientista e o... Ela morre não! Vem pra cá. Inquietação. Isso também passará. Ai, ai, ai. O pessoal quer ser pacifista. Não, sai daí. Ô, louco, deixa eu ser pacifista. É, não. Não tem o que fazer, né? É, pior que pacifista não... Não é de todo mal. Se você quiser fazer federação, tá vendo que você tem um... Pode ainda declarar guerra de ideologia. E você converte a ideologia do Império inteiro. Aí você fala, ah, essa é igual a mim. Bora federar. Construir Mega Estrutura. Falta um pouco de influência. Eu acho que deu do jeito. Você quer dizer? É, mas esse... Tipo assim, é... Eu consigo fazer muito distrito de mineração nesses planetas? É... Do Habitat? Então, Habitat é um bagulho pequeno. Vai ter... Não lembro quantos distritos você vai poder fazer. É tipo, como se fosse um planetinha minúsculo. Sei lá, tamanho 8, 9, alguma coisa assim. Normal. Tem um... E aí tem uma regalia de ascensão. Hum? A inquietação tá ficando tensa. É... Prepara pras rebeliões aí. É não, já tá acontecendo e tal. Tem algum jeito de eu... É... Sei lá, alguma coisa emergencial que dá pra ajudar? Então, é subir a... A coisinha ali com... Qual que é o nome? Estabilidade do lugar. Hum... Agora... Depende do que que tá faltando. Por que que tá zoado aí. Eu posso pegar ou o projeto Arqueologia. Que é bem legal. Ou o Nascido do Vazio. Que aí eu já vou fazendo esses habitats. Arqueologia? Pra fazer Ecumenópolis já? É... É Ecumenópolis. É foda pra caramba. É muito foda. Se você fizer uma Ecumenópolis, ela amende seu império inteiro em liga, se você quiser. É... O problema é que eu vou ter que ter algo pra suplir isso aí, né? Vou ter que ter minério e tudo. Vai... Provavelmente todos os planetas vão ser mineração só pra alimentar ela. É... Eu já tô em... Já tô ruim em mineração nesse problema. Acho que eu vou ter que deixar meus feministas como cidadania plena pra eles poderem trabalhar de especialista. É... Tá abrindo... Abrindo a sociedade ali e falando... É... Não vai rolar esse autotrilitarismo aqui. Não tá funfando. É porque não tem ninguém do meu... Coisa lá... Como eu faço pra migrar uma galera pra lá? Do meu... Do meu ursinho. Mas aí eles não... A irritabilidade deles é muito baixa. É... Tem isso. Você pode mandar recolonização. Ou você pode até fazer o contrário. É... Sei lá. Você pode botar um pouquinho aí de gente lá. Eles vão ficar infelizes por causa da habitabilidade. Mas os recém conquistados eles ficam muito putos. Então você pode distribuir nos outros planetas pra distribuir um pouco a desgraça. É... Vai deixar tudo concentrado lá. Os recém conquistados... Então... Mandar... Como que manda pra outra... Ah... Você clica na sua colônia ali. Despausar nada. População... Ou não. População não. Só clica na colônia e clica em recolonização. Aí você manda pra algum outro lugar. Ah... Tem contato. Beleza. Achei que era só... Tá. A guerra vai ser contra o... 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 AAAAAAA. Que eu não tenho exército ainda não. Pera-y. Eu to voltando aqui para... Para... Refitar aqui. Retrofitar alguma... Uhum. Algumas naves. Pode usar o tempo... Pode. É... Isso que eu acho que eles tinham que adicionar, tipo, uma forma de você emprestar os estaleios pra galera da federação. Sabe? Tipo, deveria dar pra fazer isso. Em teoria, eu acho que vai. Porque eu mandei ele fazer. Ele tá indo pra Rixaros, o seu planeta ali. Ah, é? Ah, então dá. Bó, show de bola. Rixaros. Rixaros. Pelo menos o que a Iata tá falando aqui. Tá indo pra lá, fala lá. Desenvolve, brother. Ah, mas não tem estaledo lá. Só não coragem. Ah, não sei, mas ele tá indo pra lá. Não discuta. Ah, agora ele disse. Ele tá mandando lá pra cima. Tá voltando lá pra... Pro meu plano. Foda-se, eu não vou fazer isso, não. Vocês vão atacar agora? Eu tô chegando aí. Assim que eu chegar, por mim, eu taco. Peraí que eu preciso gerenciar a minha frota. Vou dispensar todo mundo. Melhor jeito de refitar um negócio. Como que é? Deixa eu morrer e faz outro. É, bem melhor. Viu, Arcandos? Só deixa eu atacar na frente pra aí fazer minha fronteira. Pode, cara. Olha que bonito. Plasma. Tá muito rápido essa tecnologia. Cê é doido. Tem um negócio que eu ia fazer... Ah, lembrei. Vamos lá fazer o Mega Estrutura. É 10 anos pra fazer, né? Não. Pior que é 5 anos aqui só. Mó de boas. É, tem vários bônus, por exemplo. Se tiver os precursores Cybrex, por exemplo, eu acho que eles dão um bônus de 50% de velocidade de Mega Estruturas e pode fazer duas ao mesmo tempo. É, a nossa federação tem um bônus lá no final que eu posso fazer duas Mega Estruturas ao mesmo tempo. Olha lá, soma quando o Cybrex pode fazer três e tem um edito que você pode fazer que votaria quatro, então. Opa, deu o Senado, Santuários Naturais. É, foda-se. Esse aí pode votar. Esse aí é bom pra gente. Aí, sucesso. Recolonização, deu certo. Valeu, bud. Ele diminui o custo de conforto das populações. No caso, é bom pra você também, né? Sim, sim. Não votei yes por causa disso. Mega bairro comercial. Nossa, as pesquisas estão indo muito rápido. Eu tô toda hora tendo que apertar aqui nas pesquisas. Pra mim também tá indo bem rápido aqui. Caraca, véi. Só tem um maldito mundo gelado nesse mercado. Como assim? Boito. Alguém comprou os de deserto todos, né? Tô vendo. Tô chegando aí. Comunal, unidade. É, só tem desgraça. Hum? Ah. Alguém chegou a escutar quando eu falei que eu tô pegando encoraçado? Ou eu não falei? A tecnologia de guerra foi anunciada. A tecnologia de encoraçado eu tô pegando. É, não lembro. É, o bom que depois que eu pegar vocês já vão ser mais baratos. Pra vocês poder pegar. Encoraçado é quando a vida começa no jogo, na minha opinião. Quando a vida começa. É, ué. Antes disso, essas naves são muito... Muito lixozinhas. Eu tô comprando 30 craques aqui. Agora tem... Vai ter uns 80 desempregados. Eu comprei todos os craques quase que eu tinha ali no mercado. Void comprador de escravos. A gente não pode fazer isso. Não, mas a gente é bonzinho. A gente não escraviza. A gente pega eles, assimila, coloca na mente colmeia. E aí eles vivem felizes para sempre. Com a impossibilidade de serem infelizes. Tá isso, não? Faz sentido. É isso aí. Faz sentido. Olha que bonito. Tá assimilando lá. Tão quietinho. Tô achando que eu vou colocar uns... Um mineral. Uns craques lá no meu planeta aqui também. Meu, quanta coisa. Quanta tech. Foi só você falar. Quanta tech aí deu aqui. Technology Secure. Não, tá tipo, tá muito rápido. Vocês tão ganhando quantos de ciência por... Por 597. 592. Eu tô com 950. Tá todo mundo bem... Tá bonito. Cara, eu tô vendendo, tipo... Eu tô vendendo 240 minerais no Coins ali. Por... Energia. E eu ainda continuo... Positivo. Reator anti-mater... Velocidade pesquisa. 5%. Claro que eu quero. Minha velocidade tá muito alta. O que que eu pego? Velocidade mais alta. Tô aqui já. Vamos lá? Peraí. Não invade não. Deixa eu me matar nesse primeiro só pra pegar a fronteira. Depois vocês vão e pega o resto. Vocês tão querendo invadir o Trieste, né? Isso. Ah, eles são aliados da Ruska, viu? Então, Aka, prepara aí que cê vai levar uma chumbada. Peraí que eu tô sem coisa. Tô sem exército. É, a Ruska é mais forte que eu. Então, boa sorte aí na fronteira. Não, mas aquele cara que ele tá dançando lá é da Ruska também, Void. Eles são 10k, amado. Famoso fodeu. Como faz? Mas eu vou atrás lá em seguida? Cê vai pegar? Será ou não? Então, essa é a dúvida, né? Eu acho que eu tinha que pegar uma coisinha qualquer pra depois... É... Faz o seguinte, declara guerra e vê se eles vão sair daí. Que talvez a partir daquela guerra eles vão querer sair, tá ligado? Eu vou botar minha frota pra trás, talvez ele não enxergue. E aí, talvez eles pulem pra cima, não sei, de vocês. Aí eu chego, falo a surpresa. Ui, encuraçados. Vamos lá, vamos declarar. Se der, deu. Se não der, a gente culpou o Arcanus, pode ser? Eu estou sem exército. Hoje eu tô de boas. Eu tô observando de longe que meu... Não vou interagir muito com esse... Peraí, peraí, peraí. Ô, Metal, você tem como segurar com o Arcanus, então, lá em cima na fronteira da Rusk? Eu tô começando a fazer tropa agora. Tipo, que a minha foi dizimada, né? Mas dá pra ajudar lá. Mas eles estão aliados? Ou vocês estão aliados? Estão. Esse é o problema. Uai, tá... Eles vão entrar por... Tipo, ruim, não? Cadê as tropas do Arcanus? É, eles vão entrar por um lugar só. Não, o Norte tem vários, né? Não, só ruim, não. É, ruim, né? Ô, Aka, bota um aumento forte. Bota mais defesa lá. Que segura de boas por lá. Mas ele tá bem fraco. Já tá bem forte o forte lá. Com 2k nesse ponto do jogo não é nada. Não, não, não. Não, não, eu falo ruim, não. Tá com nível 3 lá de Fortaleza. A gente upou pro nível 3, ó. É, eu vi. Tô fazendo uma segunda frota aqui. Vai melhorar também. É, inclusive... É, inclusive tem só um estaleiro lá, o Aka. Muda só pra defesa mesmo. Que? É o mais assuntado. É lá no sul... Lá no sul do sem reino. Não tem um estaleiro ruinão lá, que é o limite? Tem, aham. Constrói plataforma de defesa lá. Porque a gente vai entrar em guerra com o Ruskia. Então aí tu já defende melhor aí. Chega na... O Aka, você tá fazendo fronteira com o cara mais forte que vai estar na guerra. Você vai ter que defender e tal. Beleza? Aí ele, o quê? Alguém tá atacando o quê aí? Como é que é? Deixa eu fazer uma pergunta de noob. Tipo, eu... Cadê? Gerenciamento de frota aqui? É. Eu tenho algumas frotas aqui. Como é que eu mando construir elas automático? F10. Aí você aperta lá, reforçar tudo e faz os templates. Mas não tem reforçar tudo. Eu já fiz os templates, mas não dá pra reforçar. Já designei estação e tudo mais. Não tem. Aperta F10. Não tem. Não tem reforço em todos? Não tem, mas ele tá descolorido. Então, já não tá fazendo então? O dragão lança fogo sobre Scorpion Prime, matando todos os colandos instantaneamente. É... Qual foi aí? Qual foi aí? What? O Arcanso falou pra você ler. Ou, sempre falei pra não ler isso aqui. Se eu não tivesse lido, nada disso estaria acontecendo, entendeu? O mais que aconteceu... Ué, Scorpion Prime, sou meu. Que estranho. O mais que aconteceu ia ser isso. Olha lá o dragãozinho. Agora tá um dragão aqui. Olha lá o descendo do planeta. Iniciar a manobra evasiva. É, quando você tiver 30k de power, você volta aí, Waka, pra pegar o planeta de volta. Pô, o meu planeta era bonito, cara. Não, sacanagem, pô. Olha lá, olha lá. Se você puder fazer, faça naves com muito escudo e só armas de energia pra matar ele. Porque ele não usa escudo, ele só tem armadura. Então, tudo que dá dano em armadura e casco, é bom. O Husky. O quem? O que você tá falando? O dragãozinho de pet do Waka. Minha pergunta é, ele não sai dali, né? Ah. Não. Frotos do X, Grand Dragon. Não, tá bom. Vamos fazer manobra evasiva. Ah, sua colônia não foi destruída, né? Não. Ela ficou lá. Não, é, a colônia não foi destruída. Ela sumiu. Ela ia ser destruída. Eu fiz manobra evasiva. Foi isso que aconteceu. Ele tá, ele tá quebrando tudo lá. Quebrou o pau. Já era. Estranho, porque no meu ele não destruiu o planeta quando eu fiz isso aí. É, comigo também não. Será que eles mudaram? Isso aí que eu lembro que eu colonizava antes justamente por causa disso. Ou será que o Waka clicou em coisas que ele não deveria, né? Essa é a questão. Possível? Possível. Tudo, né? Sempre tem isso. Alguém tem bem de consumo extraio pra me dar? Porque a situação tá feita. Eu tenho. Você pode pedir, tem 5k. Sobrando. Excelente, terminei de escavar. É isso. Apareceu que ela tinha um dragão. Se você matar aquele dragão, você vai ganhar uma relíquia muito boa, viu? É. Então vamos lá matar ele. Então, vamos lá de novo. Olha só. Apertar F10. Apertar F10. Reforçar tudo. Sumiu pra mim. Não tem como eu clicar, entendeu? Clique aqui pra reforçar todos os modelos. Não dá. Por algum motivo. Então, eu já tava no máximo. Por quê? Eu não sabia que isso existia. Não, não tá. Tá em 0 de 40, meus limites. Você tem os recursos necessários? Tenho. Comunicação da Hidari. Um pop beriano. Ó, vou adicionar projeto. Vou adicionar uma corveta aqui. Ah, uma corveta daria. Que estranho. Não sei. Ah, já disfarça a gente. O Aka não tá aqui. Quem é esse Hidari Progenitors que tá pedindo um bear, meu? Ah, é. Se você falar não, ele provavelmente come seu, né? Então tá, beleza. Pode ficar com um ursinho, meu. Fala, é, Jujugo. Pode mastigar. Qual que é aquela tecnologia que tem arma de longa distância, Void? É cinética, né? Não é isso? É, os dois. Energia e cinética tem. Eu vou botar plasma pros meus artilharia no momento. Eu uso o que você tiver melhor aí. Cara, valeu. Eu não sabia desse jeito, essa mente de frota. Maravilha isso aqui. Se eu clico em reforça, ele vai construir automaticamente nave pra poder chegar no limite. Ah, você clica lá. Perdi metade do negócio. Você vai lá e clica, pum, reforçar. Aí ele vai automaticamente começar a produzir e mandar de volta pras frotas. Às vezes elas ficam perdidas no caminho, você tem que juntar, mas... Não, então. Pois é, maravilha que eu tava, tipo, voltando, aí... Ah, constrói. Não é vida, não. Research. Ok, evidente. Aquilo ali é o que me salva sempre. Tipo, eu tô apanhando pra caramba pra usar, mas... Definitivamente eu vou usar aquilo ali. Quer saber? Eu vou pegar umas regalias de ascensão meio sem noção, que eu nunca pego. Porque, foda-se. Versatilidade e dominação. Isso. Nossa, tá... 17 drones desempregados. É meio ruim isso, né? Lá em esbovo desempregado, eu preciso de escravos. Dos russos. Eu comprei demais. Cara, não tá aparecendo o russo, mas não aparece. Onde eu aumento o meu armazém de mineral mesmo? É no estaleiro também? É no estaleiro. No estaleiro ou no planeta, mas assim, eu não sei se compensa muito. É tipo 2 mil por um slot de construção? É 2 mil só? É. Alguém quer mineral aí? Eu, muito. Eu? Tô no vermelho. Me manda aí. Cara, como vocês conseguem? Também eu tô aceitando. É que cada um tem alguma especialização por conta do que vai fazendo, né? Crédito, né, Jacka? Vai aqui. Capacidade naval mais 30. Uau, eu gosto disso aqui, hein? Preciso de muito mesmo. Eu não posso fazer mais nada de build aqui. Pronto. Agora eu acho que eu consigo bater nesses filhos da mãe que estão aí na frente bloqueando nosso negócio. Tá vindo mais uma frota aí. Daqui a pouco ela vai ter 8k também. Cara, não aparece em russo mais. Não aparece. Não tem. É, a gente vai lá matar os rusks agora. Você pode pegar os teitores rusks aí e pegar os teitores. Não, pera aí. Ninguém vai matar ninguém, não. Pera aí. Vai secar a fonte agora. Então, decolaguei. Qual a força... Não, pera aí. Qual é a força do negócio ali que vocês queriam? É, pelo menos uns 30k é bom, né? 30k. Por quê? Pra matar o dragão? Não, 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 não. Pra... Pra enfrentar a ruska. Isso, pra morrer... Não, não era isso também, não. A ruska, eles estavam... Eu vi um exército junto lá, ele e o aliado, que tava dando mais ou menos uns 10k junto. Então, perigoso. Talvez algo em torno disso. Então, pera aí. A gente dá uma costa neles de boas. Ah, eu tô tranquilo. Se eles subirem, a gente sempre precisaria disso. A gente já pode encerrar o episódio. Ah, beleza. Ah, eu passo 40 minutos de episódio. É, por mim, tudo bem. É, começando guerra. Foi o episódio de preparação de guerra. Guerra? Isso. O que é guerra? Mais perdido... Falou! Pera aí, vai terminar. Falou. Falou!